A loja GearBest, parceiro do canal, tem os melhores eletrônicos para você. No link na descrição você encontra vários cupons de desconto para comprar smartphones, gadgets e componentes eletrônicos em geral por um preço ainda mais baixo. Acesse e confira. Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Fazia tempo que não rolava um Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui, agora que o game saiu para PC também. Pena que saiu só para Windows por enquanto, mas eu estou jogando PC também através do Genimotion, emulador de Android e no Linux aqui. Eu estou usando um deck novo que eu comecei a testar, foi promissor, é um deck meio parasita, meio Burn com o Evil assim. Peguei algumas inspirações de internet afora, mas tive que usar algumas cartas que eu tenho, já que algumas que o pessoal usava no deck eu não tinha. Então eu montei um negócio aqui, deu para dar algumas vitórias, eu cheguei no Platina 2 aqui, eu comecei a jogar, estava no Ouro 5. Teve alguma sequência de vitórias legal aí. Enfim, vou mostrar para vocês aqui como é o deck, depois do final do vídeo eu mostro as cartinhas lá para vocês verem. Vamos ver se a gente tem sorte de sair com uma boa mão, ter um bom resultado aqui também. Basicamente é um deck que funciona com um ataque direto. Vamos lá então. Estou usando a habilidade da Infestação Parasita aqui, para colocar os vermes parasitas no deck do adversário. Esse tipo de carta eu acho que o pessoal que joga já conhece, mas quem não joga com tanta frequência, quando ele saca essa carta ela é automaticamente invocada para o campo, causando mil de dano para a pessoa. Então, eu jogo por segundo a fase do oponente, estou esperando ele fazer o movimento dele aí. Vamos ver o que acontece. Está com um deck de Dino, Dino Thunder, Brachio Negro. Engraçado, né cara, ele não usar o deck do Rex. Geralmente essas cartas tem, com a magia de campo lá do Rex, o efeito deles tem um ataque maior, melhor e tal. Vamos ver o que nós temos aqui. Eu vou posicionar as cartas viradas para baixo aqui, simplesmente para evitar ataque. E eu vou colocar essa daqui também, já que eu não tenho nenhum monstro em campo no momento. Essa daqui é uma das cartas ases desse deck, na verdade. Opa, não é batalha não, vou finalizar mesmo aqui. Essa daqui é o tempo do olho da mente, então qualquer dano de batalha que qualquer duelista sofresse torna mil. Então, se ele for me atacar com mil e oitocentos num dano direto, eu tomo mil apenas de dano. Mas se eu atacar também com, sei lá, se fosse cem de dano, ele tomaria mil também. Ele terminou o turno, preferiu não atacar, não colocou mais nenhuma carta em campo. Eu achei que ele ia atacar, por isso que eu cerceei aqui as minhas armadilhas. Mas vamos deixar assim por enquanto também. Essa carta, o Morphe Massivo, ele dobra o ataque do monstro atacante, mas impede que ele ataque diretamente. Então, mesmo que ele tenha um monstro forte e que ele não consegue me atacar diretamente. Esse aqui serve para eu recuperar a vida. E esse daqui, caso ele tribute o monstro, caso ele use uma invocação por tributo, eu posso destruir todos os monstros do campo dele e causar do mil de dano também. É bem interessante. Ok, mais uma cartinha virando para baixo, não vai fazer mais nada. Aqui no platino o pessoal já está mais safo, né? Se fosse jogar em outros momentos aí, a galera já tinha atacado, já tinha... Enfim, né? Vamos ter que ser pacientes aqui para ver se a gente consegue ganhar dele. Não sei o que que ele está armando. Como eu disse, geralmente eu não vejo esse tipo de deck. Quer dizer, eu não vi qual é o tipo de deck. Eu vi o primeiro monstro. Geralmente você não vê a gente usando deck que não seja com o Rex de dinossauro. Beleza. Ah, ele está com o... O brother aqui da... Sargento e pistola. Esse sargento aí, ele pode marcar uma das minhas cartas viradas para baixo, para que eu não possa usar ela. Não sei qual que ele vai marcar aqui. Vamos ver. Escolher o dardo. Beleza. Então ele vai conseguir me dar mil de dano, no caso agora, por conta de atacar diretamente. Mas esse valor só se confirma enquanto ele estiver no campo. Essa carta aqui eu não posso virar só enquanto ele estiver no campo. Maldição de... Tiquei. Não, está beleza. Está beleza. Ok, tá? Estou só pegando carta errada aqui. Não está vindo direito o negócio aqui. Vou deixar o dinossaurinho dele ali bem de boa. Tranquilo. Vamos tirar você. Vamos tirar você também. Vamos botar o Lava Golem aqui. Eu tenho dois desse no deck. Depois que eu conseguir o segundo, ficou mais fácil de utilizar ele mesmo, cara. Agora eu vou poder usar novamente. Aqui eu vou usar no Lava Golem, já que com esse ele não pode atacar diretamente. Agora ele não vai poder atacar. O Lava Golem é o seguinte. Toda vez que ele começa o turno dele, logo depois dele comprar uma carta, ele toma mil de dano. E graças a essa máscara, ele não pode atacar com essa carta. E cada vez que volta o turno para mim, ele toma 500 de dano. Se ele tributar agora, não tributou, eu ia poder usar essa carta aqui. Nesse caso, eu vou só usar o Dardo aqui mesmo, se ele não contra-atacar com nenhuma outra coisa. Como é que é o negócio aqui? Ele vai destruir o monstro dele. Ah, ok. Ok, vamos recuperar aqui a vida. Não sei se ele vai poder atacar ali ou não. Acredito que não, cara. Será que vai? De qualquer forma, eu vou tomar mil de dano mesmo. Se fosse o caso. Olha só, mas que conveniente, não? Deixa eu ver. Fazer o conto aqui na volta, ele toma mil. Que compensa, que é o risco até. Vamos evitar, né? Fica com dois para você aí. Bem tranquilão. Se ele não destruir essa minha carta, aqui eu estou protegido. Ele só pode atacar, teoricamente, três vezes no turno. Eu tenho 3.800 pontos. Então, sendo que um deles está bloqueado, então... Se ele tributar um dos dois, eu ainda consigo remover aqui. Caso contrário, GG, né? Porque na volta aqui ele toma 500 de dano. Tá, beleza. Beleza, mil daqui, mil dali. Tá suave. E agora na volta finalizou. Se vem as cartas certas, é bem complicado do cara ganhar realmente. Tomou aí 500 de dano, agora já era. Perdeu. Bom, eu vou mostrar agora o deck para vocês verem como ele é, tá? Teriam cartas mais apropriadas até para se usar num deck desse tipo aqui. Mas algumas delas eu não tenho. Por exemplo, aquela Amazona lá que dá dano de batalha e tal. Seria interessante. Então, eu meio que mudei a forma. Primeiro, eu tentei me precaver contra ataques diretos, certo? E também causar dano, removendo monstros que ele coloque. E colocando monstros que eu possa dar ataque direto e que de preferência não sejam destruídos pelo adversário. Então, nós temos o seguinte aqui. Na verdade, não é um deck tão caro, né? Como se diz aqui. A gente tem muita carta normal, se você for ver. E rara também aqui, que na verdade não é tão rara assim. Três máscaras dos Amaldiçoados. Aquela máscarazinha que permite que você bloqueie o monstro, né? Que ele não possa atacar e dar 500 de dano por turno. Dois Lava Golem. Esse aqui é o mais difícil de conseguir. Um você consegue liberando o Merrick. E o outro no evento do Merrick. Então, demorou pra conseguir. Só consegui essa semana ele. Esse Raistre Leste aqui. Raistre Leste. Ele é um monstro que ele consegue atacar diretamente. Ele vai combar, vai funcionar junto com a carta do tempo do olho da mente. Quando ele ataca, ele é removido do campo. E daí, no seu turno, ele volta. Não deu pra mostrar ele pra vocês direito aí. Mas é uma carta bem útil. Porque como ele sempre sai do campo depois de fazer o ataque. Dificilmente o adversário vai destruir ele, beleza? E como você tá usando com essa carta aqui. Toda vez que ele ataca diretamente. Você acaba dando 1000 de dano. O outro que ataca direto. Que tem uma propriedade um pouco diferente. É o nosso Coelhinho Minaba aqui. Ele ataca também diretamente. A gente pode dar originalmente 700 de dano. Mas graças a essa carta aqui que eu coloquei 3 também. A gente consegue dar 1000. E toda vez que ele ataca, ele volta pra sua mão. Então, dificilmente o oponente vai destruir ele de novo. Então, essas aqui são as cartas de ataque. Vamos dizer assim, as cartas de contenção. Essas cartas vão auxiliar. Essa eu poderia ter colocado mais. Até tinha colocado mais. Mas daí a trava acaba um pouco o deck aí. Porque ela só vai ser útil. Esse pelotão de reforço. Quando você tiver essa carta aqui em campo. E o oponente te atacar. Toda vez que você sofrer 1000 de dano. Porque você também sofre 1000 de dano quando o oponente ataca. Como vocês viram ali. Essa carta aqui vai fazer com que você possa sacar uma carta nova do deck. Então, meio que uma carta de suporte. Pra você sacar mais. Eu tinha 2 apitos de Jade. Mas eu decidi colocar um só. Pra dar uma enxugada no deck. E achei que ele era menos importante. Do que eu ter algumas cartas extras de defesa. Então, você pode trocar. Claro, depende aí. Você pode ir alterando. Eu coloquei essa explosão causada por um tributo. Porque uma das formas de você se livrar do Lava Golem. É tributar ele. Muita gente faz isso aí. Então, isso aqui é uma armadilha de contra-ataque. Digamos assim. Pra recuperar a vida. Impede que o oponente ataque. E pega o ataque que ele iria deferir contra mim. E acrescenta os meus pontos de vida. Maçãs douradas. Você pode colocar também mais. Ou tirar. Se você achar que não é útil. Mas, num ataque direto. Você consegue recuperar a vida. E gerar um token. Um token, melhor dizendo. De um monstro. Com o valor do ataque sofrido. De ataque e defesa. É útil. O Morph Massivo. Vocês viram aí. O cara dobra o ataque e defesa do monstro. Mas ele não pode atacar diretamente. E aqui. O Dardo Encantado. Pra recuperar a vida. Então. O ataque se transforma em pontos de vida. Se você sofrer o ataque de dano direto. Enfim. Ele meio que compensa ali. Mas se você usar com essa carta. O cara tá com um dragão branco. De olhos azuis. 3 mil pontos. Então. Você vai sofrer mil. Por causa dessa parte aqui. Dessa carta aqui. Mas a varinha vai te dar 3 mil. Então. É um combo interessante também. É um deck assim. Experimental. Digamos. Poderia ser melhor. É. Mas é interessante você ir testando as cartas. Até encontrar um bom equilíbrio. Eu consegui ganhar várias partidas. Com isso aqui. Apesar de eu não jogar. Não ter jogado tanto ultimamente. No modo competitivo. E ter ficado tentando farmar o Merrick. Pra conseguir o meu dragão. Aladirá. Aliás. Vocês viram como o bichinho é bonito? Olha só que beleza de carta. Prismático. Brilhante. E tal. Não dá pra usar quase em lugar nenhum. Mas é legal pra caramba. Outra carta boa pra você ter. Esses discípulos aqui né. Mas ainda não tem. Pelo menos eu não consegui montar nenhum deck. Que seja bom utilizar o dragão alado ainda. Quem sabe né. A gente vai experimentando. Bom galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curte Yu-Gi-Oh. Deixa aí nos comentários. Deixa seu like também. Assim quem sabe eu trago mais vezes aí. Durante a semana. Beleza? Até a próxima. Um grande abraço. Valeu. E falou. E falou. E falou. E falou. E falou. E falou. E aí